Eu desci hoje meio engembrado, já com a mandia aí que eu estou meio baleado aqui da saúde. Mas, gente, mais uma vez a gente está reunido como PG, como irmãos, como igreja, como família para glorificar o nome de Deus aqui e agora pela vida de seu irmão. Já foi falado aqui que Deus já o honrou, ainda mais com 80 anos, chegar com 80 anos. Ainda tem aqui seu avar também, passando de 84 anos. Isso é um privilégio, foi dia de hoje, chegar a essa idade. Então, gente, a palavra que eu tenho é gratidão a Deus pela vida de seu irmão. Ele é um corajoso, um lutador. A gente sabe das lutas dele. Sabe também das lutas com a saúde, não é, seu irmão? Sabe da luta também com esse mundão aí, que muitas vezes aprisiona dentro. Mas a gente tem fé, a gente tem orado, a gente tem entregado a Deus, a vida dele. E a gente sabe que Deus tem o melhor para ele. Sabendo que Deus também tem atuado na vida da família, né, Silvanildo? Silvanildo é o intercessor da família. Toda semana, Silvanildo está aqui apresentando a vida de Nélia, de seu avar, de Maria, de todos. Muitas vezes apresentando outros familiares que aqui não estão, né, pedindo conforto. Muitas vezes aquilo aperta com a gente querido, né, um momento difícil. Mas Silvanildo, ele tem sido um intercessor dessa família. Ele tem apresentado toda essa família. E também tem cuidado de nós, né. Nós, eu digo, família de Herói, né. De mim, de Ué, de Nilton, né, das meninas. A gente sabe o quanto ele tem ajudado, não só a gente, está todos aqui. Silvanildo, já ajudou alguém aqui? Alguém aqui, Silvanildo, já deu uma forcinha. Já não ajudou quem não veio. É, quem não veio. Ele vai ser até quem não veio, ele já ajudou. Quem não veio, ele já ajudou. Mas é agradecer a Deus pela vida desse homem, né, forte. A gente sabe, né, não é por estatura, né, pelo coração, coração bondoso, né, coração grato a Deus. A gente sabe que falta só um pouquinho, né. Falta pouco. Mas isso é com ele e Deus. Mas Deus tem dado oportunidade a ele a cada dia, né. Tem mostrado através dos irmãos, dos familiares, apresentado a palavra. E a gente crê que Deus ainda há de contemplar o Silvanildo por completo, né. Então, gente, o que eu tenho a falar do Silvanildo é, como o Hélio falou, além de ter dado aquele presente ali, tá, Bela? Aquele presentinho, né, pra mim, é belinha pra Ué, né, e ele pra Nil, né. Ele também nos abençoou com essa presença, com essa felicidade, como o meu tio disse, né. A felicidade aí representada. Amém? Amém. Deus tem um propósito na sua vida. Eu sei que ele tem. O senhor sabe, hein. O rosto tá ali, ó, fervorosa, orando. Quase de ser a perrengada. Gente, eu queria orar pela vida do Silvanildo, né, pra gente encerrar esse momento aqui de conversas, né, e aí pros comem, né, Silvanildo? Grato a Deus por tudo que ele tem feito, tá, bem? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos a Deus, porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o povo. Meu pai, sabemos, Deus, que o Senhor se faz presente neste local também, ó, Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um aqui, cuidado dos nossos familiares, ó, Deus. O Senhor tem provido as nossas necessidades, ó, Pai. Muitas vezes não é aquilo que te pedimos, né, que te apresentamos, mas aquilo que o Senhor nos dá, por favor, ó, Pai, que nos é a licória. Mas sabemos, Deus, que o Senhor fez o melhor nessa noite, ó, Pai, aqui na vida do Silvanildo, Deus. Sabemos que o teu povo está reunido para glorificar o teu santo nome, mas para apresentar, Senhor Deus, e ter gratidão pela vida do seu irmão, Deus. Esse homem que tem, Senhor Deus, se apresentado diante de ti, sabemos, ó, Deus, que ele conversa contigo, ó, Pai, sabemos que o Senhor tem o melhor pra ele, ó, Deus. Sabemos também que tudo é no teu tempo, ó, Pai, mas que ele possa, que ele possa, Senhor Deus, nesse momento em que ele sempre esteja ao lado dele, ó, Pai. Amém, Pai, né, gente? E o Senhor sempre o protegeu e sempre o livrou do mal. Que o Senhor possa, ó, Deus, continuar a abençoar na vida dele por mais e mais anos, ó, Deus, se assim for o teu querer. Sabemos, ó, Deus, que o Senhor tem um propósito na vida desse homem, ó, Pai, e que ele possa, Senhor Deus, um dia se lindir aos teus pés por completo, ó, Deus. Muito obrigado por esse aniversário, ó, Deus. São 80 anos que ele agradece a ti, ó, Pai, e que todos aqui, ó, Pai, também te agradecem. Porque 80 anos, Senhor Deus, neste mundo é uma data bem especial, ó, Deus. Sabemos que o Senhor tem mais para ele, ó, Pai, seja aqui ou seja ao teu lado, ó, Deus, mas sabemos que o Senhor tem um propósito especial na vida desse homem. Amém. Muito obrigado, Deus Santo, pelos familiares aqui. Sabemos que ele também, Senhor Deus, é o intercessor pelos seus familiares, no pequeno grupo. Sabemos que em toda reunião, Senhor Deus, ele apresenta os seus e que o Senhor possa estar, Senhor Deus, dando saúde e paz a ele por muito, muito tempo, ó, Deus, para que ele continue sendo esse intercessor pela sua família. Muito obrigado, ó, Deus, por todos que aqui estão. Continua nos alegrar, ó, Pai, com a tua presença e no aniversário do teu filho, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Amém. Ô, Kleber, Kleber, Kleber. Uma salva de pau, pode ser? É. Aê.